E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui sou eu, o Biratã Nascimento, e hoje a gente vai continuar a disciplina de segurança da informação, vendo mais um capítulo do curso da Cisco, Introdução à Segurança Cibernética. Vamos lá? Já estou então com o capítulo 1 aberto, lembrando que todo o início de capítulo da Cisco, ele traz uma explicação geral sobre o capítulo, e no fim ele faz um apanhado, faz um resumão geral. Nesse primeiro capítulo então, a gente vai falar um pouquinho sobre a segurança cibernética, essa demanda que existe por profissionais que está aumentando cada vez mais, explicar um pouquinho sobre a identidade online, e por que isso é tão importante, tão atraente para os criminosos. Falar um pouquinho também sobre os dados organizacionais, e abordar um pouquinho sobre os invasores cibernéticos e o que eles querem. Nesse capítulo também a gente vai falar um pouquinho brevemente sobre guerra cibernética e esse motivo que as nações e os governos precisam desses profissionais de segurança para se proteger, tanto os cidadãos quanto a sua infraestrutura. E a primeira pergunta então é, o que é segurança cibernética? Hoje nós já vivemos com todas as nossas aplicações, tudo em rede, o celular hoje está na mão, o computador está com fácil acesso, então a rede ela faz parte do dia a dia, seja nas empresas, parte médica, financeira, instituições de ensino, então a rede hoje ela faz parte do dia a dia das pessoas. Utilizar essa rede para coletar, processar, armazenar e até compartilhar essa grande quantidade de dados digitais ficou cada vez mais comum. Então a segurança cibernética é o esforço contínuo que existe para proteger esses sistemas, seja ele de próprios usuários, seja ele de usuários não autorizados, ou de criminosos que possam vir a prejudicar esse sistema. A sua identidade online e offline. Basicamente quando a gente fala de identidade offline, é tudo o que a gente faz no dia a dia, no contato pessoal, tudo o que a gente gera no contato pessoal. E quando a gente fala de identidade online, é tudo aquilo que a gente gera, tudo o que a gente grava dentro dos nossos dispositivos eletrônicos, seja no nosso celular, no nosso tablet, no nosso computador, quando a gente grava uma senha no navegador, ou quando a gente coloca dados dentro dos nossos dispositivos, seja para fazer um cadastro, seja para fazer um pedido de alguma compra, ou qualquer coisa assim. Aqui então, nós temos uma apresentação básica dos seus dados. Qualquer informação que você tem aí, qualquer dado, ele pode se transformar em uma informação. Qualquer coisa como nome, CPF, data, local, estado civil, nome de mãe, nome de pai, onde você trabalha, tudo isso pode gerar informações para um ataque futuro. E aí a gente tem diversos locais onde os nossos dados estão colocados. Pode ser dentro de uma consulta médica, pode ser no nosso emprego, nas nossas redes sociais, pode ser dentro dos nossos dados nas escolas, os dados educacionais, dados financeiros. Então, todos esses dados, eles têm aí uma informação que pode ser sim nociva, que pode trazer aí para a gente alguns riscos. E é atrás disso que os criminosos estão. Onde necessariamente estão esses dados? Hoje a gente não tem mais certeza de onde a gente tem os nossos dados guardados. Com o sistema em nuvem e com tudo isso que a gente tem de tecnologia hoje, se você faz uma consulta médica e essa consulta tem um prontuário eletrônico, a gente não tem certeza de onde que esses dados estão armazenados. Seus dispositivos de computação. Então, os seus dispositivos, eles não armazenam somente seus dados. Alguns dispositivos, eles são alguns portais que seus dados geram essas informações sobre você. Por exemplo, um GPS do seu celular, quando você vai em algum lugar, quando você faz check-in, ou simplesmente de você ir de um lugar a outro com esse GPS ativado. Então, a menos que você tenha escolhido algumas opções mais antigas de geração de documentos impressos, de envio de extratos de maneira física, então você estará um pouco mais protegido. Sem isso, você tem uma grande possibilidade de ter aí as suas informações expostas. E o que os criminosos realmente querem? Inicialmente, eles querem o seu dinheiro. Independente de ser o seu dinheiro mesmo de ir lá no banco e sacar com os seus dados, ou fazer o uso das suas informações, das suas identidades, das suas credenciais online, para poder conseguir vantagens, seja conseguindo trocar os seus pontos de um cartão por milhas para viagem, seja utilizar aí os seus dados para se passar por você em uma rede social, e diversas outras formas que se pode obter dinheiro com os seus dados. Não só sacando seu dinheiro, mas também conseguindo ter aí alguma vantagem financeira utilizando as suas informações. Eles querem a sua identidade. Na verdade, tudo o que tem a ver com a sua informação, com a sua identidade, pode sim trazer alguma forma do criminoso utilizar isso contra você, ou utilizar a favor dele, não diretamente contra você, para conseguir aí ter vantagens. Então, toda a sua informação é realmente importante e pode sim estar exposta, e os criminosos estão cada vez mais atrás dessa informação. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu ouço de alguns profissionais de segurança, que eles dizem que hoje quem detém a informação detém o poder. Tipos de dados corporativos. Aqui nós temos duas formas de a gente observar isso daí. Primeiramente, os dados tradicionais, que são todos os dados relativos à empresa sendo de seus funcionários, propriedade intelectual dos seus produtos, serviços e gerações que tem lá dentro, informações financeiras e tudo o que permeia as informações de dentro da empresa. Estoque, fluxo de caixa, demonstração, balanço, tudo o que tem ali da empresa. Com o crescimento do IoT, ou Internet das Coisas, que é essa rede de objetos físicos com sensores e equipamentos que trocam essas informações, que estendem essa rede, além do tradicional que a gente está acostumado de computador, todas essas conexões têm uma capacidade maior de armazenamento nesses serviços em nuvem e nessa virtualização, gerando então um crescimento exponencial desses dados que estão expostos e que são aí coletados continuamente. O nome dessa quantidade grande de dados que estão aí sendo coletados é denominado de Big Data. E essas informações contêm ali muitos dados que podem sim ser de grande valor, de grande valia para esses criminosos. Para essa aula não ficar muito extensa, eu vou parar por aqui e depois a gente volta com a parte 2 dessa aula. Beleza? Até mais e tchau!